E, gente, dá uma olhada nesse pratinho, sério. Tá lindo isso aqui. E aí, vamos lá, vamos provar. Vou começar pelo estrogonofe com arroz, sem batata. Tem aqui um pedacinho de cogumelo, grão-de-bico, arroz. Talvez o melhor estrogonofe que eu já comi na vida. Vou falar talvez pra não deixar as outras pessoas tristes. E aí, seus lariquentes? Meu nome é Tito Motta, eu sou larica vegana, e hoje eu vou fazer com vocês a minha versão de um prato que é uma paixão nacional. O estrogonofe, só que na versão vegana, é lógico. Então, se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal pra gente chegar a 500 mil lariquentes, e de deixar um comentário aqui embaixo, que ajuda muita gente. Também não esquece de ativar suas notificações pra você não perder nenhum vídeo novo nosso. E lembrando que os ingredientes vão estar aqui na descrição, e o modo de preparo vocês aprendem em vídeo comigo. E antes de começar, eu queria agradecer todo mundo que tá apoiando o nosso trabalho lá no Apoia-se. O apoio de vocês é fundamental pro larica vegana nesse formato aqui, e os vídeos longos no YouTube continuarem existindo. Porque a gente sabe que as redes sociais estão tiktokizando, só o vídeo curto que entrega, então as visualizações estão caindo. As marcas não querem anunciar com a gente, então pra gente manter esse formato aqui viável pra gente financeiramente, a gente criou um Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que a partir de um real por mês você já consegue apoiar o Larica Vegana. Então se você puder e quiser apoiar o Larica Vegana, dá uma conferidinha no site. E vamos começar do começo, porque um bom estrogonofe é acompanhado de um arroz branco soltinho. Então vamos começar fazendo um arroz, vou dar umas diquinhas pra ele ficar soltinho. E a primeira e principal dica pro seu arroz ficar soltinho é o óleo. Pode usar azeite ou algum outro óleo vegetal, eu tô usando de soja aqui mesmo, pra economizar. Foi esse o tempo que dava pra fazer arroz no azeite, né? Então ó, dá uma caprichada, faz um fundinho de óleo, porque essa gordura vai envolver os nossos grãos de arroz, e vai impedir que ele grude um no outro. Dei uma caprichada no alho também, que é um segredo que o arroz fica gostoso, né? E vamos refogar o nosso alho. Então agora que o nosso alhinho já refogou, a casa toda tá perfumada, vamos jogar o nosso arroz. Não lavei o arroz, joguei ele direto, não precisa lavar, mas pode lavar também se quiser dar uma caprichada. O arroz lavado perde alguns nutrientes, mas ele fica mais soltinho realmente, porque você elimina um pouco do amido dele. O segredo do arroz soltinho é não deixar ele ativar o amido. Isso aqui que a gente vai fazer agora é dar uma fritadinha no arroz, nada demais, não é pra queimar não, tá? Mas vai passando ele aqui no óleo, vai dando uma fritadinha, porque ele vai criar tipo uma película protetora em cada grão, e o amido vai ficar mais concentrado lá dentro, então ele não vai soltar tanto na água, e isso vai evitar que ele grude. Vai mexendo pro arroz não dar uma queimada, não escurecer ele. O fogo pode ser mais baixo agora, nesse momento. E agora que já deu uma refogada no arroz, eu vou entrar com uma caneca e meia de água. Não vou usar o dobro de água que as pessoas usam geralmente. Então usei uma caneca de arroz e uma e meia de água. Água fria mesmo. Agora vem mais um truquezinho, que é botar umas gotinhas de limão nessa água. Bem pouquinho mesmo, assim já tá ótimo. Eu vi o Alex Atala falando que ajudava, testei, ajuda mesmo, não sei porquê. Se você souber porquê que o limão ajuda no arroz ficar soltinho, você me conta aí nos comentários. E não fica com sabor de limão, viu? Não é um arroz twist. Também não precisa espremer o limão inteiro, é só umas gotinhas, tá? Agora eu aumentei meu fogo, vou deixar essa aqui ferver aberto mesmo, depois a gente tampa. E a gente tradicionalmente aqui no Brasil costuma fazer o arroz com o dobro de água, mas eu percebo que não precisa disso tudo, isso é uma porta de entrada pro arroz passar do ponto e ficar um pouco cozido demais. Aqui a gente vai tentar deixar o grão um pouquinho mais al dente, um pouquinho mais duro. Não vai ser al dente, na verdade, mas vai ser um pouquinho mais firme. E o bonitão aqui, que é ensinar a fazer arroz, não botou nem sal no arroz, né, gente? Não faço o que eu faço, bote sal no arroz. Vamos botar agora, mas já vem com um truque também, é pra ser didático isso aqui, ó. Vamos botar sal no arroz. Enfim, não tenha medo de botar sal no seu arroz. E aí muita gente tem medo de botar sal depois, porque acha que se mexer, ele vai, tipo, empapar na hora, mas não é isso. Você não pode ficar mexendo muito pra não ativar o amido. Então, esqueceu de botar o sal na hora? Bota um pouquinho depois e dá só uma misturadinha de leve, assim, que vai ficar tudo bem. Olha, ele já tá fervendo aqui, então eu abaixei o fogo, vou deixar ele semi-tampado. Antes de começar a receita do estrogonofe, eu quero explicar pra vocês o que eu pensei pra fazer essa receita. Que assim, pra mim, estrogonofe nada mais é do que um molho gostoso. O resto é resto. Sou cansado de comer estrogonofe quando acaba tudo, já acabou toda a mistura do estrogonofe, ficou só o molho. Mistura aquele molhinho no arroz, bota uma batata palha, ainda tem gosto de estrogonofe. Então, se vai ser um grão de bico, se vai ser um cogumelo, se vai ser uma carne, se não é o mais importante. O foco do estrogonofe é o molho. E pra isso, eu vou usar cogumelo seco hoje. Cogumelo seco, algumas pessoas chamam de fungseque aqui no Brasil também, mas fungseque quer dizer cogumelo seco em italiano, então podemos falar em português. É isso aqui. Tem vários tipos de cogumelo, tem shiitake, esse aqui eu nem sei que tipo que é, mas é um cogumelo seco, eles são super concentrados de sabor. E a gente hidrata eles pra usar, então eu tô aqui com alguns que eu já hidratei. Esse aqui é ele antes de hidratar. E pra usar ele nos preparos, a gente tem que hidratar ele. Aqui eu já hidratei, eu joguei água quente em cima dele e deixei por uns 15 minutinhos, já tá hidratado, pode deixar 20 minutos, meia hora, já tá pronto pra usar. Não descarta esse caldo que a gente vai usar, ele tá cheio de sabor, mas eu vou pegar eles aqui e dar uma picadinha, porque eu não quero cogumelo desse tamanho aqui no nosso estrogonofe. Ó gente, vê se não parece carne isso aqui, é bizarro, a textura é muito de carne também. E ele traz o mambo pros pratos, então cogumelo seco, que eu gosto de usar, porque é um ingrediente muito versátil pra cozinha à base de plantas. É uma das formas que a gente tem de trazer muito umami pros nossos preparos, sem usar nada de origem animal, sem usar queijo, sem usar carne. Então ó, só vou dando uma picadinha neles, do tamanho que eu quero no nosso estrogonofe. Os cogumelos frescos também são uma ótima forma de trazer umami, você pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que com o fresco, sem hidratar tal, mas o seco ele é mais potente de sabor, então quero usar ele aqui hoje pra dar essa diquinha também pra vocês, ele fica ótimo no estrogonofe. Eu gosto de usar ele na feijoada também. Ele é muito usado na culinária japonesa, esse cogumelo seco. Japoneses que são rei do umami, inclusive, que quer dizer gosto gostoso em japonês, eu acho. E corrija se eu estiver errado. Então pra começar o estrogonofe, eu vou dar uma caprichada aqui no óleo também. Eu vou usar uma mistura de óleo de soja e azeite, o azeite pra dar o sabor, e óleo de soja pra dar o volume aqui, porque eu não quero... Eu já não tô mais cozinhando assim só com azeite, gente, só com as vezes muito especiais. E esse vai ser o estrogonofe especial, mas assim, como eu quero usar bastante gordura, vou dar uma misturada. Botei um pouquinho de azeite também. E agora eu vou botar o nosso cogumelo aqui. Vai dar uma espirrada, porque ele tá meio úmido, mas tudo bem. Já vou colocar sal e pimenta do reino. Vou dar uma refogadinha nele aqui. Aí refoguei os meus cogumelos aqui uns seis, sete minutinhos. Eu provei, já tá gostoso. Então vou reservar. A gente não vai deixar ele no caldo até o final, porque senão ele vai perder a textura. Então deixa separadinho até o final da receita. E gente, se estiver usando cogumelo fresco, faz a mesma coisa. Refogue ele no começo pra ele dar bastante sabor na base do nosso caldo, mas depois tira ele e só volta ele no final da receita, tá? Então esse primeiro passo foi exatamente o que seria o primeiro passo do estrogonofe tradicional, só que com a carne, que é fritar a carne na gordura. E a carne também tem bastante gordura, por isso a gente caprichou na gordura aqui. Pra criar um fundinho de panela que vai ser a base do caldo, que é um caldo de carne, né? E nesse caso é um caldo de cogumelo. Então na mesma frigideira já vou dar uma caprichada na cebola. Tô usando cebola roxa e cebola branca porque era o que tinha aqui. Então vou dar uma caprichada na cebola porque a cebola também vai ser importante nesse caldo. E já vou salgar ela que isso vai ajudar ela a dar a murchar mais rápido. Ó, enquanto isso nosso arroz já tá cozido aqui e já secou também. E agora a dica é quando ele terminar de cozinhar dá uma mexidinha também pra dar uma soltada nele. Vamos ver se vai ficar bom mesmo nosso arroz, hein? Não tá com muita cara de bom não. Vamos provar. Hum, tá gostoso. Tá naquele pontinho que eu falei que ainda tá com textura. Enquanto a cebola refoga eu vou cortar o nosso alho poró que assim também é opcional, né? Mas vai dar um sabor gostoso no nosso molho. Então vou usar. Ó, vou fazer umas rodelinhas. Nem muito finas nem muito grossas. Ó, vou usar só a parte branca mas essa parte verde guarda porque fica ótimo pra usar também é só picar bem pequenininho. E aí vou jogar aqui com a cebola que já deu uma refogada. E vamos refogar ele também. Ó, vou botar um pouquinho mais de azeite e que já deu uma secadinha aqui vou botar vou caprichar. Se quiser uma receita menos calórica não bota tanto azeite assim, tá bom? Mas o azeitinho é tudo de bom, né? O segredo da cozinha é gordura. E agora que já deu uma refogada vou jogar o nosso alho tô aqui com uns 3 dentes de alho bem picadinhos. E agora que já refogou eu vou entrar com uma lata de tomate pelado aqui. Não é um ingrediente muito comum estrogonofe mas fica muito gostoso. e como esse é um estrogonofe vegano, né? A gente tem que trazer bastante coisa com sabor e o tomate ele é muito rico em sabor muito rico em umami também. Já entenderam que a brisa é um umami aqui, né? Vamos dando uma amassadinha neles. Eu gosto dele meio pedaçudo no estrogonofe eu gosto de morder uns pedacinhos de tomate então eu não vou tipo, me preocupar tanto com isso só vou dar uma amassadinha mesmo. Esse tomate pelado que eu comprei ele é fake news ele não é pelado de verdade tem um monte de pele nele tava baratinho preço que se paga, né? o barato sai caro então vou dar uma caçadinha aqui nessas peles que vieram ó ó a bandida aqui vou tirando essas pelinhas aqui e aí vamos dar uma refogadinha nesse tomate também então deixei o fogo aqui médio pra alto e dei uma tampadinha porque o tomate espirra pra caramba e o que a gente quer a gente quer é que esse tomate dê uma reduzida e comece a dar uma pegadinha no fundo que essa pegadinha vai liberar bastante o mame também então não precisa ficar mexendo muito deixa ele dar uma pegadinha mesmo e aí você vem e solta ele então já vou entrar agora com a água do nosso cogumelo tá aqui eu vou só filtrar ela porque tem uns pedacinhos de pau umas coisinhas assim uns resíduos sólidos então é bom filtrar e ó vamos deixar o nosso molho aqui como eu entrei com mais água com tomate com alho poró vou botar mais sal aqui e agora eu dei uma baixada no fogo vou tampar de novo e deixar o nosso molho aqui um tempinho enquanto a gente faz o nosso creme e agora vamos fazer o nosso creme de leite e assim existem várias opções pro seu creme de leite eu vou fazer hoje o melhor o mais gostoso de todos que é com castanha de caju crua também é o que é mais caro eu vou usar aqui uma xícara de castanha de caju crua eu calculei e deu 13 reais essa xícara então assim é caro mas o creme de leite tá o que hoje em dia uns 8 reais então não é tão mais caro assim e ele é muito mais gostoso ele é muito mais saboroso muito mais rico nutricionalmente do que um creme de leite de vaca vai ser o melhor creme de leite do mundo isso aqui mas se você não quiser usar castanha de caju você pode usar amendoim por exemplo pode fazer um creme de leite de arroz que a gente já postou a receita aqui no Shorts eu acho que esse de arroz é o mais barato que tem pode usar um leite de coco reduzido pode usar creme de tofu pode usar o creme vegetal que você tá acostumado creme de inhame nunca usei mas faz um bem ralinho assim que eu acho que vai dar bom também vou usar o de castanha que é o mais gostoso eu quero o estrogonofe gostoso hoje a minha castanha de caju como eu não deixei de molho ontem eu cozinhei ela na água ela tá aqui ó e eu cozinhei até ela ficar bem molinha ela já tá partindo aqui ó na minha mão se aperta esse é o ponto que tem que ser pra não deixar pedacinho no nosso creme e aí vou passar isso aqui pro liquidificador e aí vou botando água quente aos poucos aqui no caso eu vou usar a própria água do cozimento da castanha botar uma xícara aqui começar batendo com duas xícaras de água pra ver a espessura que fica já vou botar um pouquinho de sal aqui também e bora bater bati por uns minutinhos até ficar bem lisinho duas xícaras de água já foi o suficiente pra uma xícara de castanha então já vou jogar ele aqui no nosso molho e ó gente coisa linda não vamos desperdiçar que castanha de caju é cara e aí vamos misturar e a gente já vê que já tá com cara de estrogonofe né estrogonofe é esse molho laranjinha aqui e se você é brasileiro você deve estar pensando mas cadê o ketchup cadê a mostarda cadê o molho inglês e eles vão entrar aqui agora tô cansado gente eu vou falar um desabafo pra vocês tô cansado de ver o chefe de cozinha fazer estrogonofe e não botar ketchup não botar mostarda não botar essas coisas principalmente vou falar da Paola aqui tá tem uma relação de amorióide com a Paola mas eu gosto de falar dela é o vídeo dela de estrogonofe por exemplo ela não bota ketchup mas ela não tem lugar de fala brasileiro pra fazer estrogonofe ela pode ter feito estrogonofe mas pra mim se não tiver ketchup não é estrogonofe então vamos entrar aqui com o nosso ketchup e vamos caprichar o ketchup vai dar uma adocicada vai dar uma quebrada no ácido do tomate e vai dar aquele sabor que a gente conhece porque estrogonofe brasileiro sem ketchup não tem o mesmo sabor não é a mesma coisa desculpa vou botar aqui o molho inglês também gente muita gente pergunta se molho inglês é vegano porque eu ouviu falar que vai anchova realmente o molho inglês tradicional vai anchova mas os brasileiros esses industrializados baratinhos que a gente compra geralmente não vai peixe mas dá uma lida pra ver se não tem uma carne um peixe alguma coisa assim mas é muito fácil encontrar molho inglês vegano no mercado os mais baratinhos vão ser provavelmente e vamos botar um pouco de mostarda também eu não gosto de caprichar muito na mostarda que eu não gosto que ela fique tão marcante inclusive estrogonofe é uma receita que assim falo que não é brasileira falo que é russa mas pra mim é uma receita que a gente já brasileirou pra mim é uma receita típica do Brasil até porque os russos não comem isso aqui o deles é totalmente diferente então pra mim é uma receita brasileira e cada pessoa tem o seu estrogonofe me conta aí como você faz o estrogonofe aí na sua casa sério cada receita de estrogonofe que a gente vê é uma brisa totalmente diferente e olha já tá com cara de estrogonofe temos aqui o nosso molho laranja isso aqui pra mim já é o estrogonofe vamos botar a nossa mistura algo que vai dar mordida aqui que vai ser o grão de bico eu já cozinhei o grão de bico eu tentei não cozinhar ele muito deixar ele um pouquinho mais firme pra ter textura mesmo quando a gente morder não vou exagerar no grão de bico porque eu acho que o que tem que ficar sobressaindo aqui é o molho mesmo eu não gosto de estrogonofe seco pra mim estrogonofe tem que ser bem molhudo acho que essa quantidade aqui de grão de bico pra mim já foi e aqui o nosso cogumelo seco que a gente refogou no começo vai voltar também vai cozinhar um pouquinho tudo junto pros sabores se incorporarem como a gente botou o grão de bico que tava sem sal botamos bastante vou botar sal aqui tem que dar uma caprichada agora pra salgar esse grão de bico o sal é sempre legal a gente ir colocando ele em etapas na comida bota o ingrediente bota sal bota outro ingrediente bota sal pro sal sendo absorvido pelos ingredientes se você chegar só no final aqui querer botar sal não vai salgar de verdade pode ser que o molho fique salgado mas as outras coisas não estejam com sal é botando vai provando é sempre bom provar essa comida enquanto você prepara e ó pra mim esse molho já tá na textura perfeita pro estrogonofe só que a castanha de caju ela vai engrossando enquanto a gente vai cozinhando então vou botar um pouquinho mais de água aqui eu quero deixar uns minutinhos isso aqui cozinhando e aí vai chegar na textura que a gente quer agora eu vou tampar e deixar uns minutinhos isso aqui cozinhando sem spoilers depois eu conto enquanto isso eu preciso falar pra vocês que se você tá gostando desse vídeo com certeza você vai amar o nosso ebook Cozinha Brasileira Veganizada são 50 receitas de pratos amados pelos brasileiros mas em suas versões veganizadas tem inclusive uma receita de estrogonofe da Lula tem feijoada tem moqueca tem picadinho tem baião de dois tem acarajé tem um capítulo só de doces que tem brigadeiro doce de leite pudim de leite tem os quitutes então tem coxinha bolinha de queijo pão de queijo sério pra você matar a saudade de todas aquelas comidas que você cresceu comendo mas na versão mais de plantas então é comida pra família toda tenho certeza que você vai amar o link pra comprar tá aqui embaixo e por apenas R$34,90 você garante esse ebook maravilhoso e ainda apoia o nosso trabalho aqui no YouTube e faz ele continuar acontecendo o link pra compra tá aqui embaixo na descrição e aí ele ficou tampado aqui uns 10 minutinhos mais ou menos cozinhando no fogo médio baixo e ó já chegou na textura que eu gosto pelo menos que essa textura aqui é aquele molho que não é nem tão fino nem tão grosso é um molho médio e tá pronto e olha que coisa linda gente e agora chegou a hora de laricar e gente dá uma olhada nesse pratinho sério tá lindo isso aqui nosso arroz soltinho ó tá soltinho não é o melhor que eu já fiz mas tá soltinho nosso estrogonofe que tá lindo sério e uma batatinha chips que eu comprei que é assim outra coisa que eu acho que os chefes pecam é não botar batata palha no estrogonofe não botar uma batatinha chips a Paola fez um vídeo de estrogonofe não botou uma batatinha não pode eu acho que assim batata palha ou uma batatinha frita depois do molho é o mais importante do estrogonofe quando eu comi um fricassê de frango com batata palha pra mim tinha gosto de estrogonofe então eu acho que a batata é muito importante comprei uma batatinha chips no mercado meio caseirinha assim bem gostosa vamos lá vamos provar vou começar pelo estrogonofe com arroz sem batata tem aqui um pedacinho de cogumelo grão de bico arroz umami vem umami vem eu amo esse cogumelo seco morder esse cogumelo seco é assim abrir seu paladar pra umami na hora que você morde esse cogumelo seco ele assim derrete e solta umami na sua língua pra mim é uma das coisas que tem mais umami esse cogumelo seco o grão de bico tá no ponto certo como eu falei pra vocês eu não deixei ele passar do ponto isso é importante também e o caldo tá assim gosto de estrogonofe mas estrogonofe dos bons esse aqui é estrogonofe dos bons caprichado aquele gostinho de ketchup assim a gente sente o ketchup ele não rouba atenção aqui mas ele tá lá tem um esse adocicadinho pra mim só esse molhinho com arroz já tá perfeito vou quebrar uma batatinha aqui comer agora sim estrogonofe completo que tem que ter a batatinha dar uma garfadona aqui com vocês e agora sim ela que traz a crocância no prato que o estrogonofe eu olhei um prato que não tem muita crocância por isso que a batata palha ou a batata chips faz falta se não tiver nada aqui porque apesar do grão de bico dar essa mordida não tem crocância então a batatinha dá crocância ela dá um salzinho dá um temperinho sério batatinha tem que ter vou comer mais um pouco com vocês servida? palmas pra mim sério tá muito bom melhor estrogonofe que eu já fiz porque geralmente eu sou meu irmão de vaca não quero usar castanha de cajú então não boto mas assim ele leva pra outro nível o cogumelo seco também ele leva pra outro nível sério tá uma explosão de sabores muito umame muito rico esse molho tá incrível é melhor que o estrogonofe não vegano com certeza sério eu não consigo parar de comer porque quando a gente faz estrogonofe não vegano a gente taca a carne lá e não se preocupa com os outros preparos quando a gente tira a carne a gente começa a prestar mais atenção nessas outras camadas de sabor coisa linda não consigo parar de comer talvez o melhor estrogonofe que eu já comi na vida vou falar talvez pra não deixar as outras pessoas tristes então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você se interessou pelo nosso ebook não deixa de conferir o link aqui embaixo e se você quiser apoiar o nosso trabalho dá uma conferida no nosso apoia-se também não deixa de deixar seu like de comentar aqui embaixo comenta suas receitas de estrogonofe comenta aqui outros pratos clássicos se você quer que eu faça aqui dá dicas, sugestões, críticas críticas não né vamos maneirar nas críticas já tem muita crítica no mundo crítica pode fazer mas com parcimônia não vem falar da minha olheira não vem falar essas coisas porque eles estão interessados na comida aqui então um beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí